Olá, estudantes do oitavo ano, tudo bem? Professora Larissa, aqui de Ciências, nosso intérprete Ezion, e na aula de hoje nós vamos falar sobre métodos anticoncepcionais, tá? A gente vai conhecer alguns ao longo dessa aula. Dá uma olhada aqui nessa imagem, nós temos aqui alguns diferentes métodos. Quais deles que você conhece, já ouviu falar, sabe alguma coisa a respeito? Então nós vamos conhecer aí, nesta aula, alguns métodos, tá? Mas, posteriormente, vocês conhecerão outros também. O que afinal são métodos anticoncepcionais ou métodos contraceptivos? Métodos chamados contraceptivos ou anticoncepcionais são recursos utilizados, geralmente, né? Com o intuito de evitar uma gravidez. Então, muitos casais fazem o uso de métodos anticoncepcionais na hora aí, né? Da relação sexual para ter um planejamento familiar, ou seja, para se planejar, para escolher um melhor momento, né? Mais adequado para ter um filho, que afinal é uma decisão muito importante na vida desse casal. Então, essas ferramentas são muitas hoje. Existem métodos anticoncepcionais que podem ser utilizados pela mulher, alguns que podem ser utilizados pelo homem, tá? Qual será que é o melhor? Não existe o que seja melhor. Existem alguns mais eficientes, outros menos eficientes, tá? Mas, todos os métodos que existem, eles podem ser divididos em cinco categorias. Que categorias são essas? De acordo com o método mesmo de ação, o método de funcionamento dele, tá? Então, por exemplo, existem métodos anticoncepcionais de barreira, existem os hormonais, existem os comportamentais, os intrauterinos e os cirúrgicos. Existem métodos, como eu já falei, que vão poder ser utilizados pela mulher, alguns pelo homem. Na hora do casal escolher, né? O melhor método vai precisar de informação, né? Acompanhamento médico, conhecer a rotina desse casal, para daí poder avaliar e indicar, saber qual é o melhor para aquela individualidade, para aquela pessoa. Vamos conhecer, então, os métodos de barreira. Como o próprio nome já diz, barreira é uma coisa que impede, né? O espermatozoide de encontrar o ovócito. Todo mundo tem mania de chamar de óvulo, mas o termo correto é ovócito, tá? Então, é a célula feminina reprodutiva que as mulheres ovulam, liberam quando estão no período fértil. Então, o método de barreira, ele vai impedir que o espermatozoide do homem chegue e encontre esse ovócito. E aí, claro, se não houver a fecundação, não haverá gravidez. Eles são métodos bastante eficientes, claro, né? Se usados corretamente e também são bem simples de ser utilizados. Quem são esses métodos, afinal? Dois exemplos aqui, então, que a gente vai conhecer. A camisinha, o famoso preservativo e o diafragma. Camisinha, preservativo masculino, mas também tem o feminino. É um método de barreira feito de látex, um material, né? Que é bastante resistente, se colocado da forma adequada, respeitando também o prazo de validade, né? As instruções. E a camisinha, ela é um método bastante eficiente, não somente contra a gravidez, mas ela tem um super diferencial, que ela também protege os dois envolvidos nessa relação contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, por isso que, né, esse é um método aí bastante seguro e um dos mais utilizados. Antes de darmos continuidade, temos aqui a nossa primeira atividade da aula de hoje. Então, a questão pra você responder aí é a seguinte. Explique por que é dito que a camisinha oferece dupla proteção para quem a usa durante uma relação sexual. Então, por que que ela tem essa fama de dupla proteção? Então, explica aí com as suas palavras e eu já volto pra gente dar continuidade aqui. Legenda por Sônia Ruberti E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E então, por que essa fama de dupla proteção? Bem fácil essa, né? Essa fama é porque, além dela evitar a gravidez, a outra proteção é contra as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, a camisinha por Sônia Ruberti e a camisinha por Sônia Ruberti impede a camisinha por Sônia Ruberti e a camisinha por Sônia Ruberti Ela é um pouco mais larga, ela é um pouco mais larga, então a mulher vai fazer a colocação dela um pouco antes do ato sexual. Geralmente, ela é mais cara, é mais difícil de ser encontrada e acaba sendo um pouco mais trabalhoso para a mulher colocar do que para o homem, né? Mas também tem uma excelente proteção contra a gravidez, também contra as doenças sexualmente transmissíveis, tá? E aí, claro, se o casal opta pelo uso da camisinha feminina, vai ser somente a feminina. Se usar a masculina, somente a masculina. Não dá para querer aumentar a proteção usando as duas, porque látex com látex, né? Borracha com borracha, claro que vai rasgar, vai estourar e aí sim, né? Que possivelmente uma gravidez ou a transmissão de uma doença possa vir a acontecer, tá? Então, é uma ou outra. Geralmente, a masculina é muito mais fácil de encontrar nas farmácias, inclusive nos postos de saúde, é oferecida gratuitamente, né? E acaba sendo mais fácil também a colocação para o homem do que essa feminina. E quanto ao diafragma, que método é esse? O diafragma é uma cúpula, ele tem um formatinho redondinho, tá? E ele é utilizado, geralmente, para aumentar a sua eficácia, ele deve ser usado com um gel chamado gel espermicida. Então, esse gel também vai ser comprado na farmácia, vai ser passado dentro daquela cúpula e a mulher vai inserir esse diafragma na região vaginal, no máximo seis horas antes da relação, tá? Então, não precisa ser no momento, pode ser um pouco antes, mas ela só pode tirar esse diafragma de seis a oito horas depois da relação sexual. Então, não costuma ser um método muito utilizado por toda essa trabalheira, né? Que ele vai dar, tá? Então, ali, ó, o diafragma feito de silicone, muitas vezes, ou pode ser feito de látex, de borracha também. Então, ele vai ser inserido no canal vaginal, mas a mulher vai ter que encaixar ele bem próximo à região do colo do útero, né? Para que ele não se movimente durante a relação sexual. E também, um dos pontos aí negativos desse método é que não é qualquer mulher que vai poder colocar. Então, para ela saber fazer a colocação correta, né? O ideal é que ela passe por uma avaliação médica, faça exames ginecológicos, e aí ela vai aprender a colocar se ela optar por esse método. Mas, né, nem toda mulher vai se adaptar, vai se adequar, e hoje não é tanta gente que faz uso desse método aí. A camisinha, ela é muito mais utilizada, pelo menos no nosso país, do que o diafragma. E quanto aos métodos comportamentais, nós falamos agora de dois métodos de barreira, camisinha e diafragma. O que é um método comportamental? O nome já diz, tem a ver com o comportamento humano, tem a ver com as nossas atitudes, atitudes durante o ato sexual. Então, existem dois métodos que são comportamentais, a tabelinha e o coito interrompido. Qual que é a diferença, né? O coito interrompido, ele basicamente, né, vai impedir aí que o sêmen seja depositado no corpo feminino. E a tabelinha, ela vai se basear ali nas características do ciclo menstrual da mulher. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. A tabelinha, ela consiste em marcar no calendário os dias ali. Então, a mulher menstruou, naquele dia que ela menstrua, ela vai marcar e ela vai contar 14 dias depois do início da menstruação. 14 dias depois do primeiro dia de menstruação, é para ser o dia mais fértil dela, é para ser o dia que ela vai ovular. Então, significa que naquele dia, uns dois dias antes, uns dois dias depois, ela está no período fértil, que tem grandes chances de acontecer. Então, ela vai marcar para ela saber, nesta semana, né, eu estou fértil, então eu vou evitar a relação se eu não quero engravidar. Ou então, se eu quero, é o momento, né, de aumentar as chances de uma gravidez acontecer. Esse método da tabelinha, ele é um método muito falho. Por quê? Porque dificilmente as mulheres têm um ciclo menstrual extremamente regulado. A grande maior parte das mulheres tem um ciclo bagunçado, por questões hormonais mesmo. E aí, o que acontece? A mulher marca, beleza, aí ela está confiante, achando, ah, eu já ovulei semana passada, essa semana eu não estou mais fértil. E aí, né, ela acaba engravidando. Então, não é um método muito seguro, a menos que, né, seja realmente uma pessoa com ciclo extremamente reguladinho, tá? E agora, nossa segunda atividade sobre aí esse método, para você pensar um pouquinho mais sobre ele. Olha só, qual é o princípio do método da tabelinha? Qual que é a ideia, a lógica usada nesse método? Por que que ele pode falhar tanto assim? E mais, descreva o que pode ser feito para melhorar, para aumentar a sua eficácia. Então, vou dar um tempinho para você elaborar aí a sua resposta. Já volto para a gente corrigir e continuar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto